Gel monofásico ou bifásico. Tem muita diferença? Um é melhor que o outro? Eu sou o Diogo Melo e quero conversar com você sobre isso. Porque toda a semana eu recebo inúmeras mensagens falando Diogo, eu sempre usei tal marca, agora estou usando essa outra e tive um problema de nódulo transitório. O que será que aconteceu? Você tem que se ater à característica física do gel. Eu falo muito isso porque a gente tem que entender que é um medicamento. O gel monofásico tem uma fase de ácido hialurônico. O gel bifásico, o nome já diz, ele tem a fase do ácido hialurônico e tem partículas reticuladas dentro dessa fase do gel. Sendo assim, o gel bifásico é um gel que é mais denso, é um gel que tem mais expansão, que tem uma vida útil normalmente maior. Ele é um gel que se você não massagear muito bem, vai ter nódulos tardios. Este vídeo não é para falar qual que é melhor ou pior, qual que é o mais útil ou menos útil, eu devo usar o quê? Porque essa escolha é individual de cada profissional. Vai depender da sua necessidade e da indicação clínica para o preenchimento. Mas o que você precisa ter em mente na fase clínica? O gel monofásico, ele é mais fluido, sendo assim, permite uma melhor moldagem. Você modela com mais facilidade esse produto. Se você sobrecorrigiu, ou a própria pele comprime e vai planificar esse produto. O gel bifásico é um gel mais denso. Vai expandir mais e se você aplicou um pouquinho a mais, ele vai sobrecorrigir e vai ter a sensação de nódulo transitório no seu paciente, precisando assim de mais compressão após a aplicação. É muito importante você entender isso para evitar intercorrência. Inclusive, esse é um assunto muito abordado dentro do nosso curso online de intercorrência. Sendo assim, preste muita atenção, porque você está acostumado a trabalhar com gel monofásico e acha que o gel bifásico é igualzinho. Não é! São tratamentos com medicamentos totalmente distintos. Então, fica essa dica no vídeo de hoje. Pergunte para o seu representante quanto à evolução do crosslink do gel, se é monofásico, bifásico, vai cross. Tem vários nomes para essa tecnologia e tenha sucesso nos seus resultados. Um grande abraço e até mais!